O funk das minas nasceu numa reunião do budismo e eu tava lendo um direcionamento do meu mestre, eu sei toda, que falou, eu me levanto e cem mil me ouvirão. Ele tava falando sobre bradar, sobre falar sobre paz, sobre humanismo, sobre percorrer esses caminhos que levam coisas boas pra quem tá perto da gente. E na hora já me veio a ideia da música. Eu escrevi no meu livrinho do budismo a letra e já veio a letra inteira, assim, Grito de Guerra. Isso foi em 2017. Eu sempre tive muito receio de botar essa música, porque ela é muito curtinha, né? Assim, então eu sempre fiquei meio assim, ai, será? Não sei se vale a pena. Mas a gente tá vivendo um momento tão importante, né? De gerar e de estimular que as pessoas enfatizem umas com as outras, né? E que as pessoas consororizem. Inclusive, esse verbo consororizar é o feminino de confraternizar. E eu acho isso super importante, que é uma palavra que eu não conhecia antes, que eu aprendi. Que a gente fala confraternizar mesmo quando a gente tá falando só de mulheres. E achei importante levar nesse momento que a gente tá vivendo uma mensagem de consororização. Da gente se juntar, da gente se unir, da gente olhar junto ali pro mesmo foco, sabe? Dignidade da vida de todos. Todas. Todas. Todos por último. Mas o tempo é muito errado. Esperar a empatia parece até inadequado. Eu já tô cansada de respirar esse ar abafado. Mas eu sei que eu sou mais forte se você tá do meu lado.